A nossa diva de hoje foi uma das mais belas atrizes do cinema clássico hollywoodiano. Ela foi descoberta aos 16 anos porque ela tinha um cunhado que era fotógrafo e esse cunhado fez muitas fotos dela e colocou em várias vitrines de Nova York. Ali, uma pessoa que trabalhava em Hollywood viu essas fotos e conseguiu convencê-la a ir para Hollywood. E daí foi só sucesso. Seu terceiro casamento foi com Frank Sinatra, casamento que durou dois anos. Mas ela era uma das belezas mais exuberantes de Hollywood. Nós estamos falando de Avagadler. Fly me to the moon Let me play among the stars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I Avagadler dispensa Uma beleza clássica, não é? Natural, maravilhosa e super exuberante, não é, gerente? O que vocês fizeram na nossa Avagadler? Nós reproduzimos alguma coisa aqui. Uma releitura Que ficou perfeita, não é? Ficou bom, não é? I can't stop loving you So I made up my mind I can't stop wanting you It's useless to say E aí, falando de maquiagem A maquiagem dela é muito simples, né, Carmen? Naquela época se usava muito pó de arroz Se usava pouquíssima maquiagem, um delineadorzinho em cima, bem suave Os cílios com bastante máscara Sim, hoje ele é bem leve Ele é bem leve, não é? Não tinha sombra, praticamente Era um delineador bem fininho Só em cima, não se usava delineador embaixo E bastante camadas de rímel Que eu coloquei um cílios postiço mais discretinho, assim Porque ela também não usava cílios postiço A pele bem branca, bem alva Não se tomava sol naquela época, né? E o batonzão Aquele batom que é clássico Daquela época dos anos 40, né? 40, 50 Que é aquele batom bem vermelho Bem brilhante Quase alaranjado Quase alaranjado O que que tu achas, assim, ó Que veio pros nossos dias de hoje? Essa boca, tudo? Essa boca tudo tá bem alta de novo, né, Carmen? O gloss tá voltando agora com força total Apesar de a gente ter tido bastante tempo De batons mates, batons sequinhos Pois é, a gente vê agora nos editoriais de moda Até glitter misturado, né? Pra marcar bem a boca Isso É, pra uma balada Pra uma festa mais, né? Mais exuberante, assim Dá pra arriscar no glitter Mas significa que o brilho voltou, né? O brilho voltou com tudo agora no verão E tá com tudo E a sobrancelha, Dani? A Ava Gardner tinha uma sobrancelha mais arredondada Bem natural e mais arredondada A sobrancelha dela não era muito grossa Mas era bem natural, assim Ao contrário de outras divas que a gente vê mais anguloso, né? Aquele arco A dela era mais arredondadinha, assim E mais fina também Não, ficou perfeito E esse cabelo, Nilson? O cabelo eu tentei reproduzir o mais próximo possível Naquela época, né? Que ela se modelava muito o cabelo com rolinho, né? Sim Não tinha o recurso de edilis Não existia recurso de escova ainda também Não se fazia escova Era aquele secador Que a pessoa entrava pra dentro dele, praticamente, né? Com rolinho E que dá esse efeito de ondas Que como é um estilo bem clássico Clássico Muito valorizado naquela época Era o que se usava, né? Aquele cabelo mais limpo Mais alinhado Mesmo marcando em ondas Mas um cabelo bem limpo Bem alinhado Bem clássico mesmo Que isso que veio pra hoje Tá voltando Não é noiva que pode usar esse cabelo Um pouco mais alinhado Não é noiva clássica Exatamente Ele tem um estilo mais retrô Mas ele também pode ser usado Uma mãe de noiva Mãe de noiva Depende da proposta Pode ser usado, sim É um cabelo super alinhado Ele vem levemente pro lado Acabando praticamente num rabo de cavalo E com essa risca bem marcada Não, é aquele cabelo assim Com acabamento perfeito Exatamente Onde tudo é cuidado Tem que ficar tudo perfeitinho A risca No capricho Tudo perfeitinho Não aquela coisa que hoje A gente se usou por muito tempo E ainda se usa Aquele penteado bem escabeladinho Fica mais descolhado Mas ele cabe super bem pra uma noiva clássica Fica lindo Fica lindo Fica lindo Então é um estilo que hoje Se usa também Tá se usando bastante E eu tentei reproduzir o mais parecido possível Com esse cabelo dela Que é uma foto dela que eu acho linda Que ela tá com esse cabelo Ela usou cabelo curto Ela usou cabelo mais solto Um pouco ondulado também E eu optei por essa opção Do cabelo mais definido E mais clássico mesmo E mais penteado Então essa foi a nossa proposta De diva de hoje O que dizer Desses dois artistas O que eu tenho pra dizer deles Primeiro que eles são maravilhosos Que eles estão unidos no Agenda São meus consultores No programa Agenda E lá a gente vai ter muito mais tempo Pra falar disso Não é, gente? Sim mesmo Olha Sem palavras Perfeito, concentra A gente que agradece A gente que agradece A gente que agradece Pela diva da semana que vem Vamos ver quem será Tá imperdível Tá imperdível, não é? Nossa diva de hoje, então Foi Ava Gardner Com assinatura de Gilson Polares E daí certa Fly me to the moon Let me play among the stars In other words Hold my hand